TV de coberturas estaduais, coberturas nacionais e até internacionais. Teve alguma cobertura como repórter de campo que te marcou na carreira? Teve muita coisa, mas muito mesmo que me marcou. O que eu costumo dizer hoje, o que me marca hoje é que ao olhar pra trás, eu fiz viagens de Libertadores da América, que eu fui pra Colômbia, fui pra México. O México jogava, os times do México jogavam a Libertadores. Paraguai, Uruguai, Argentina, fui pra tudo quanto é lugar. E pra gerar as matérias não era essa molezinha, não existia isso daqui, né? Celular, era nem pensar. Quanto mais gerar uma matéria. Então você passava uma madrugada fazendo geração de imagens. Era um trabalho imenso, mas era muito gratificante quando você via no ar. Mas não tinha essa de viajar, trabalhar oito horinhas, pegar um restaurantezinho. Era quarto de hotel com o cinegrafista ali gerando, aí você jantava aqui. No outro dia, seis da manhã, produzindo, produzindo pra quatro, cinco jornais. Era na raça e na época viajar não era tão fácil, então você tinha que produzir muito pra compensar a sua viagem. Então era, nesse sentido assim, foi muito marcante. Agora, a transmissão, eu fiz algumas, bem marcantes assim. Em relação ao futebol, eu fiz o vice-campeonato da Libertadores do Atlético no Morumbi. Foi bem marcante pra mim. Eu era bem novo, tava começando a carreira, Calvão Bueno narrando, estádio lotado. Infelizmente foi um resultado ruim pro Atlético na época, mas foi marcante pra mim. Eu fiz o jogo de ir de volta. Eu fiz também, um jogo que me marcou, foi esse jogo, não, não foi contra a semifinal. Foi uma sul-americana que eu fui pra Pachuca. No México. No México. E fiz uma, eu acho que era a semifinal da sul-americana com o Atlético lá. E incrível assim, a gente teve que puxar cabo. Foi a primeira transmissão internacional da RPC, assim. Porque só fui eu, eles fizeram tubo, né? A RPC fez tubo. O Jasson, se eu não me engano, tava aqui no Brasil. E eu lá com o cinegrafista puxando o cabo, tentando. E deu certo, assim. Então me marcou muito porque deu certo. Foi algo especial. E fiz transmissão de jogos pan-americanos, assim. Fiz bastante coisa, assim. Foi bem legal.